Olá, qual é o motivo do jejum? Ontem nós estudamos um pouquinho sobre as pessoas que jejuavam naquele tempo para alcançar alguma graça diante de Deus. Hoje nós vamos ler que essas pessoas não só jejuavam para alcançar graças, mas elas jejuavam para brigar com as outras pessoas. Olha só, no versículo 4 de Isaías 58 diz, Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros, jejuando assim como hoje o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Não adianta fazer jejum para alcançar algo ruim, é lógico. Veja, no versículo 6 e 7 nós encontramos o seguinte texto, Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas o teu semelhante? Veja, o verdadeiro jejum que Jesus espera de nós é abençoar as pessoas que estão perto de nós. Aquelas pessoas que estão realmente em necessidade. Talvez perto de nós não tenha pessoas assim, mas nós devemos abençoar essas pessoas que estão em necessidades. Vamos olhar para a vida de Jesus? Jesus Cristo, Ele curou pessoas, curou paralíticos, cegos, coxos. Ele deu língua aos mudos, fez cego enxergar. Ele alimentou multidões. As pessoas que estavam perto dEle eram tremendamente abençoadas por Ele. Jesus Cristo ensinava o caminho da salvação. E aqui está um segundo ponto muito importante. Nós precisamos ajudar as pessoas, precisamos ajudar, abençoar. Nós como igreja precisamos criar planos para atender a comunidade. Mas nós não podemos ficar apenas no social. A nossa igreja tem uma mensagem poderosa. Nós somos portadores de uma mensagem bíblica. Nós temos a verdade para ser proclamada. Então, junto com as ações sociais, eu e você precisamos proclamar a salvação. Eu e você precisamos abençoar e ajudar as pessoas. Mas junto com a ajuda, precisa ir o espiritual. Nós temos uma mensagem poderosa. Essa mensagem vai salvar as pessoas. Sabe por quê? Porque se você alimentar elas, daqui a uns dias ela vai ficar com fome novamente. Se você vesti-las daqui a alguns dias, ela também não vai ter mais a roupa. Se você ajudar a pagar um aluguel, daqui a alguns dias vai ter que pagar o aluguel de novo. Estou dizendo que nós precisamos ajudar. Mas nós precisamos pregar para elas também. Pois a pregação pode levar elas à salvação. E a salvação traz a eternidade para elas. Veja, Jesus Cristo, ele disse lá no Evangelho de Mateus, Eu estive com fome, me deste de comer. Eu estive com sede, me deste de beber. Eu sendo forasteiro, me hospedaste. Estando nu, me vestiste. Achando-me enfermo e preso, foste me visitar. E Jesus falou assim, as pessoas perguntaram, mas quando que nós fizemos isso para você? E Jesus disse, quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Veja, eu termino hoje com o texto de Tiago 1, versículo 27. Leia na sua Bíblia e marque hoje e compartilhe nas redes sociais esse texto. Olha que texto poderoso. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Queridos, que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos ajudar quem está perto ou longe e tornar a vida das pessoas uma vida melhor. Mas para que ela possa conhecer Jesus Cristo de uma forma profunda. Vamos orar? Querido e amado Deus, nos ajude, Senhor Deus, a equilibrar as ações de amor para com as pessoas. Deus, com a mensagem poderosa que temos que pregar. Nós queremos, Senhor Deus, que a nossa igreja seja relevante. Que a nossa igreja, ela possa atender as necessidades da comunidade. Mas que a nossa igreja também seja uma igreja que prédio o Evangelho. Que mostre ao mundo que Jesus está prestes a voltar. Que mostre ao mundo as verdades que contém na Tua Palavra. Abençoe, Senhor Deus, cada um de nós. Com o Teu poder, com o Teu Santo Espírito. Dá-nos um bom dia na Sua companhia. Em nome de Jesus.